E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Que Deus abençoe a todos, tá certo? Continue se inscrevendo, compartilha, dá um like, comenta, tá certo? E muito obrigado, tá certo? Muito obrigado pela força aí Deus abençoe vocês aí, tá certo? É... Já que deu pra vocês perceberem aí Trocou de máquina, troquei de máquina, né? Ou me trocaram a máquina Foi embora a outra, né? Que era alugada e ficou essa aqui A outra era a Volvo, né? A Volvo duzentinha, aquela quatro cilindros É uma máquina boa, rápida, mas ela é... A produção, ela é... É devagar, porque a concha é muito pequena Tá certo? A concha dela é muito pequena É... Essa já é uma concha maior, que é uma de 210 Concha maior Dá de um... Ela não dá nem um metro, ela aqui dá um ponto... Um ponto 46, tá certo? Então a máquina pra produção é uma máquina boa Ela é mais lenta, porque toda máquina maior É mais lenta do que essa máquina menor, tá certo? Fiquei sabendo disso Porque as máquinas maiores são mais lentas Elas são mais lentas, tem mais força, mas são mais lentas Certo? Então é assim, ó Aí... Trocou, né? Agora eu tô fazendo aqui, fazendo os cortes Fazendo uma estrada Pra as caçambas subir, tá? De manhã eu tava naquela parte ali, escavei aqui embaixo E agora, pra mim tirar aqui, ó É... Tem que fazer um talude aqui Tá certo? Tem que fazer um talude aqui Ele vai passar beirando mais um pouco pra lá Um pouco ali, assim Certo? Por ali Então, eu tô... Tô fazendo um lugar pra as caçambas vir E eu pegar ali na frente A gente vai de eu pegar aqui As caçambas vir pra cá E eu pegar Eu vou dar um giro maior Porque também não tem pra onde ela ir Aqui tudo é alto, ó Aqui tudo é alto Se você ver os caminhões passando lá embaixo Passa desse tamanhinho Então aqui é o seguinte Eu vou pegar de lá pra cá, tá? Tá vendo aquele piquete ali, ó? Ali, ó Tá vendo aqui, ó? Aqui, né? Aqui, ó Aqui, ó Piquete Tá? Então vai ser Ou seja, assim, né? É o contrário É o contrário Vai ser rampa desse jeito aqui Certo? Então eu vou cortar lá pra cá Pra tirar o... Dar o descarrego da rampa Depois pra rampar, certo? Um pra um e meio Beleza? Então eu tô fazendo um acesso aqui Pra mim até lá Porque aqui embaixo é uma rebanceira Já foi feito um corte aqui embaixo Nessa parte aqui, ó Já foi feito um corte aqui Aqui tem uma rebanceira aqui embaixo Aí ali é outra E lá embaixo é outra Que tem a estrada Entendeu? Lá embaixo é outra Ali embaixo é a estrada Certo? Ali Não é um corte aqui É um pouquinho pra cá mais Então isso aqui é tudo alto Eu tô em cima de uma serra Certo? As fazendas lá embaixo Então é o seguinte É... Outra coisa que eu queria passar pra vocês Ó... Já passei outras vezes Vou passar de tudo É... Escavadeira é tudo uma coisa só É... Joystick, tá certo? Mas aí... Aqui, ó... Lança menor Tá certo? É lança bem menor Essa lança aqui Tá certo? Essa lança aqui é bem menor Ela é lança pra pedra Tem três... Dá pra ver três frisosinho lá embaixo, né? Ali, ó... Três frisosinho É... Três pedaços de metal de... Tipo umas cantoneiras de metal Tá? Pra evitar de entortar ou amassar a lança O braço Certo? A lança não é o braço A concha dela é concha pra material abrasivo Tá? Ela é uma concha grande, não é pra material abrasivo Ela é pra pedra Tá certo? Não sei se dá pra vocês notar aí a diferença um pouco Aí o reforço Tem os reforços laterais aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui, ó Certo? A pedra pega aqui pra não dar aquele desgaste Que fica a meia lua aqui Certo? Ela tem um cortadorzinho aqui embaixo também Igual as outras aqui, ó Tá certo? O cara vê ao contrário, é ruim demais Aqui Mas ela tem aquela proteção ali As unhas são bem mais grossas, tá certo? Tem essas proteções aqui embaixo, ó Embaixo Tá vendo aí, ó? Tá? Então essa concha É concha pra material abrasivo Pra pedra Tá? Então pra esse serviço aqui Ela não trabalha bem Ela já tá até grossa ali Que as unhas, dente pra material abrasivo Ele é bem mais grosso, tá certo? Então ela é um dente bem mais grosso É mais robusto Tem mais material Tem mais ferro, no caso é mais aço Pra não dar o desgaste Que a gente vai trabalhar com pedra Tá certo? Ela tem um Tem um kit ali De martelo, né? Aqui, ó Ali, ó De martelo Tá certo? Já vem pronta Pra colocar o martelo hidrado Com as mangueiras Certo? Então é uma máquina melhor? É Mas aí Como é pra fazer esse serviço Que eu tô fazendo aqui A vovinha ia ganhar dela aqui E a concha dela É pra A concha dela é pra Agila É mais fina as unhas Ela é mais estreita um pouco Mais fina Então ela penetra mais Na No material Entendeu? Então Escavadeira O que é O que fica igual É só o joystick E alguma coisa de painel Se for uma escarvadeira Da mesma fabricante Tá? E às vezes até Bem diferente Às vezes a outra fabricante Muda e já vai Fica diferente um pouquinho De um ano pro outro Às vezes Mas Em questão Disso aqui Vocês se lembrem Tá? Isso é opcional Braço Concha Esteira mais estreita Tudo isso é pra material Abrasilo Certo? Aquelas esteirinhas mais estreitas É pra trabalhar em pedra Pra não entortar a sapata dela Tá? A sapatazinha Não entortar na hora Que ela subir na pedra E outra coisa Quando você for passar Em cima de pedra Ter uma pedra na estrada Não passa com o lado Da esteira não Tá? Passa no meio Tá? Pra evitar entortar Se for uma Se for uma sapata Daquela maior Mais larga De 80 Por exemplo Ela entorta Tá certo? Dependendo do desgaste dela Ela entorta Fica toda torta Você já viu Algumas sapatas De escavadeira Que tá torta Assim pra baixo E lá o cara Pra cima de pedra Em cima de alguma coisa Você passa no meio Da pedra Da pedra Tá certo? Pra evitar Beleza? Então o que acontece É isso aí É uma máquina melhor Pra trabalhar Porque a concha é maior A gente rende um pouquinho mais Mas compensação Não é máquina Não é máquina pra escavação E material De agila Ela não penetra direito No material Ela é menos Tá? Talvez uma máquina Com material Ela é mais fraca Com uma concha Pra material assim Barro, né Ou agila Como você queira falar Talvez ele dê até mais Ela tem mais força Essa Mas a outra penetra E é mais rápida E máquina pequena Máquina pequena Geralmente é mais rápida Que a Que a máquina grande A única diferença É o que? O que é que acontece? A máquina pequena Ela não vai Ela não vai produzir Igual a grande Porque a máquina grande Ela vai ter a concha bem maior Beleza? Então prestem atenção Nessas coisas Quando for trabalhar Numa máquina É uma máquina diferente Essa é a máquina É um dos anos e dez Da de onde Né? Beleza Aí eu vou trabalhar Em outro lugar É diferente concha É diferente braço O braço é maior Concha é diferente Mas não é que ela Veio diferente É que precisou O cara quando foi comprar Pediu Foi opcional Tá? É uma opção que ele teve De pegar uma concha dessa Pegar um braço Pegar uma esteira Tá? Pra trabalhar com pedra Beleza? Mas dá pra gente se virando A gente trabalha com qualquer máquina O que aparecer A gente trabalha Só que Sem o equipamento É Adequado Aquele serviço Se atrasa mais um pouco Né? A ferramenta que você trabalha É Tem que ser de acordo Com o que você está trabalhando Com o material que você está trabalhando Com barro Com pedra Com lama Sei lá com o que for Tá certo? Então é desse jeito aí Espero que vocês tenham me entendido Então um abraço pra vocês Que Deus abençoe a todos Tá certo? Deus abençoe a vocês todos Estamos aí Fiquem com Deus Espero que vocês tenham visto o vídeo lá Né? Do podcast Logo logo eu vou salvar E vou botar no canal Tá certo? Pedir almino lá Então um abraço aí Que fiquem com Deus Deus abençoe a vocês todos aí Entendeu? Tamo junto Com Deus Tchau